Adeptos do Benfica. Querem estar sempre atualizados com as últimas notícias e novidades do nosso Glorioso Clube? Então, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal Notícias do Benfica hoje, deixe seu like no vídeo, compartilhe seus comentários e não se esqueça de ativar o sino das notificações na opção Todas. Assim, você não vai perder nada do que acontece com o nosso Clube do Coração. Vamos juntos vibrar e torcer pelo Benfica. Orkun Kossu, meio-campista do Benfica, compartilhou uma publicação do Feyenoord relembrando a conquista do título do campeonato holandês. A publicação foi feita em comemoração ao aniversário da vitória na Eredivisie 2022-2023. Vale lembrar que Kossu era o capitão da equipe naquela temporada e foi eleito o melhor jogador da competição. Esse desempenho excepcional despertou o interesse do Benfica, que fez do talentoso meio-campista ofensivo a contratação mais cara de sua história. Kossu desempenhou um papel fundamental na campanha vitoriosa do Feyenoord, demonstrando uma habilidade técnica e uma visão de jogo impressionantes. Sua liderança em campo foi crucial para a equipe e suas atuações consistentes o destacaram como um dos jogadores mais promissores do futebol europeu. O reconhecimento como o melhor jogador da Eredivisie foi um testemunho de seu impacto e importância para o Feyenoord. Ao se transferir para o Benfica, Kossu trouxe consigo grandes expectativas. O clube português viu nele uma peça-chave para fortalecer seu meio-campo e aumentar suas chances de sucesso tanto nas competições nacionais quanto internacionais. A transferência recorde refletiu a confiança do Benfica no potencial de Kossu para fazer a diferença em partidas decisivas. Desde sua chegada ao Benfica, Kossu tem mostrado seu valor, contribuindo com assistências precisas e gols importantes. Sua adaptação rápida ao estilo de jogo da equipe e sua capacidade de criar oportunidades ofensivas têm sido elogiadas por torcedores e especialistas. Kossu continua a ser uma figura influente no futebol europeu e sua trajetória promissora promete ainda mais conquistas e reconhecimentos no futuro.